O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona Você já começou a conversar com alguém e depois descobriu que falavam de assuntos diferentes? Isto ocorre por usarmos palavras com significados diferentes para diferentes pessoas. Se você pedir uma receita à cozinheira, ela pensará em comida. Mas se pedir ao médico, ele pensará em medicamento. Se o macaco do seu carro tiver problemas, não peça a opinião do seu amigo veterinário. Vá direto a um mecânico ou loja de autopeças. Portanto, ao ler a Bíblia, procure saber o contexto para não entender errado o que está sendo falado. A primeira edição da Bíblia em inglês, publicada em 1535 por iniciativa do rei Tiago da Inglaterra, ou King James, trazia um prefácio de Miles Coverdale que dizia Este cuidado deve ser aplicado na pergunta que o homem faz a Jesus. Para os judeus, salvação costumava representar a libertação das mãos dos inimigos para habitar em paz na terra prometida sob o reinado do Messias. Você não encontra no Antigo Testamento o conceito celestial de salvação. A esperança de Israel era na terra, não no céu. E para o cristão, os exemplos de salvação do Antigo Testamento servem como sombras e figuras das coisas celestiais. Pois a esperança da igreja é celestial, não é terrena. Portanto, a pergunta deste judeu pode muito bem ser traduzida assim Senhor, serão poucos os que se sobreviverão para entrar no reino, ou que serão salvos para entrar no reino? Jesus diz, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Considerando que o reino, em seu estado atual, é uma mistura de joio e trigo, apenas os esforçados conseguem suportar a oposição. Para estes, a porta é estreita por causa das dificuldades. Mas eu volto a dizer, que a resposta de Jesus não está se referindo à salvação da alma, à salvação eterna e à entrada no céu. Se você entender que para um judeu é isto que significa salvação, entenderá também que muitos erram ao interpretar como salvação eterna passagens como aquela de Mateus 24, que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, no versículo 13 daquele capítulo. O trecho fala claramente de sobrevivência, de estar vivo, por ocasião do estabelecimento do reino do Messias na Terra. Por isso, naquele capítulo é explicado que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, ou ninguém seria salvo, dependendo da versão da Bíblia que você usa. Isto está em Mateus 13, 22. Nos próximos três minutos, Jesus fala do estabelecimento do reino. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite responde.com.br Visite 4minutos.net Visite 4minutos.net Visite 4minutos.net Visite 4minutos.net Visite 5minutos.net Visite 5minutos.net